Na ausência de chuvas, é certeza que a baixa umidade do ar vai castigar os habitantes da capital. Por essas e outras, nada mais justo que o povão tem um lago para chamar de seu. Juntando a necessidade com interesses imobiliários de poderosos, que agem como fantasmas nas influências de assombrar, um lobby tenta convencer que a solução está no uso esportivo do reservatório João Leite. É uma falácia. Por mais que a política nacional de recursos hídricos fale do uso múltiplo da água, o que inclui recreação, a proposta é um engodo perigoso, uma teoria irresponsável até os ossos. Inadmissível. Olho no olho, muitos cientistas, incluindo ecologistas de renome, alertam que a escassez hídrica da região metropolitana demanda que o reservatório seja preservado estritamente para abastecimento público. Pessoas no lago será, em curtíssimo prazo, poluição garantida. Fiscalizar gente permitindo a democrática utilização de milhões de interessados não é difícil, é impossível. Eis o alerta.